E então você foi fazendo trabalhos durante a faculdade? Fui, e aí o que acontece? O meu pai, ele teve ajuda do meu tio, que é meu padrinho, que é o cunhado dele. E o meu tio tinha uma loja de materiais de ferragens lá em São Paulo, né? E o meu tio emprestou material pro meu pai poder vender. E o meu pai conseguiu um terreninho lá na periferia de São Paulo e ele vendia ferragens, areia, cimento, pedra. E ele precisava de um ajudante, não é? Adivinha quem que ajudava também? Você? Eu. Mas como? Porque durante a semana ele tinha um ajudante que trabalhava de segunda a sexta. É o que ele podia pagar. Mas ele trabalhava todos os dias. Sábados e domingos, né? Ele trabalhava aos finais de semana e aos finais de semana você que ia. É porque quando eu não tava fazendo essas atividades que eu te falei, fiscal e vestibular ou fazendo triagem no banco de sangue, é eu que ia lá no sábado e domingo, no período da manhã, e eu ia lá nessa lojinha ajudava. Quer dizer que você estudava medicina? Sim. Enquanto você cursava, você fazia os trabalhos dentro da faculdade pra pagar a sua... A parte da minha bolsa. A parte da sua bolsa. E sábado e domingo você trabalhava com o seu pai. Foi. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube. Tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!